Ah, ô, ah, salve! Para você que está na sintonia, certo? Do DJ King TV, ah, eu queria dar um salve, certo? Que hoje tem festa, festa em Sorocaba, certo? No Ba-O-Ba Loud Club, firmeza no lance Eu vou estar lá, certo? Comandando a nave Juntamente com o DJ Pita e DJ Sobrinho, certo? Trazendo o melhor do hip-hop, da black music Do rap nacional e mundial, firmeza no lance? Para você que não sabe onde fica o Ba-O-Ba Fica na praça Frank Spears, número 32, 015, Sorocaba, certo? Alô, alô, Sorocaba! Para vocês que estiverem na sintonia, não definiram seu rolê desta noite DJ King logo menos aí à noite, firmeza no lance 015, sintonia, Sorocaba, salve! Uou!